A defesa que faço é pela educação, é pelo FIES, o governo federal, principalmente o PT, depois de uma semana dizendo que a educação é a solução no tema da redução da maioridade penal, na sexta-feira publicam a portaria que proíbe que alunos já graduados tenham acesso ao FIES. Então o apelo que faço é que aqueles parlamentares do PT que ficaram com cartazes levantados dizendo que a educação é a solução, permaneçam acreditando nessa saída e sejam contra esta portaria que impede os alunos já graduados que tenham acesso ao FIES. Pessoas que se programaram para entrar na universidade, que tenham a liberdade de escolha, de ter outra profissão e que agora estão sendo de um dia para a noite injustiçadas e tendo esse acesso negado, faça esse apelo pela educação e pelo FIES. Legenda Adriana Zanotto